Música Obrigado gente, agradecer a presença desse público hoje em dia dos namorados, né? Que dia lindo, né? Agradecer, pedir a nossa secretária de cultura o nome daquele pessoal todo Que é pra depois a gente estar me dando em todas as apresentações Tá bom, velho? O nome dos nossos empresários Amnista Sétimo, né? É Tá apertadinho, gente, aqui Mas eu quero que vocês Aqui nesse dia dos namorados Vamos dançar junto com o boi Vamos dançar com as igrejas do boi E as mulheres pra dançar com o boi Aqui tem os dois do boi, tá bom, gente? É Paulinho É Paulinho É Paulinho Bora, vai Tchau 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 Tchau